Opa pessoal boa tarde fazer mais um vídeo aqui são 16 e 37 da tarde eu tô aqui em casa cheguei um pouquinho mais cedo do trabalho pessoal vamos lá fazer mais um vídeo aqui ó é galerinha esses dias primeiro é agradecer a todos os inscritos aí as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal aos pouquinhos aí muito obrigado galerinha eu conto com a participação de todos aí para o canal crescer e agradeço a todos vocês aí né que é todo canal no youtube canal grande pequeno é assim são vocês que fazem o nosso canal crescer né todo mundo que é youtuber que entra para essa vida de youtube tem que agradecer aos inscritos não fossem inscritos não existia nenhum youtube não é isso então temos que agradecer a vocês aí vamos lá pessoal o vídeo de hoje é para todo mundo aí em homenagem a todos os meus inscritos como todos os outros vídeos sendo que um irmão aí do canal que me segue aí é darlan alves se eu não me engano para você vida lá darlan galerinha me mandou é um mandou desligar alexandre tenha como você por favor fazer um vídeo tirando essa mostrando como é que faz a manopla dessa essa manoplazinha aqui da alavanca de câmbio ali se não a darlan faz de boa de boa vamos lá é aqui pessoal essa minha manopla aqui inclusive ela é até nova ela já foi trocada eu só não vou mostrar a outra a dele que eu tirei fora porque eu acho que eu já joguei fora já porque esse carro aqui esse meu focus faz o que vai fazer dois anos que eu tô com ele não fez dois anos agora que eu tô com ele a minha manopla que veio nele galerinha original original tava toda toda se quebrando toda se arrebentando essa daqui eu acho que eu comprei no mercado livre na época foi mercado não não me lembro qual foi o preço mas muito boa muito se é similar original perfeita não tenho que reclamar aí vamos lá pessoal e darlan perguntou alexandre é muito complicado fazer a troca dessa manopla aqui eu disse não darlan é complicado não vou até mostrar aqui ó tá até aqui ó o meu pessoal tá aqui ó você pega eu disse ó darlan pega uma chave torque número acho que eu já olhei aqui a 15 é pega uma chave torque t15 ó aí darlan t15 é chave torque t15 aqui não tem mistério não galerinha olha aí darlan aqui não tem mistério não bota aqui é porque a pessoa filmar sozinha ou deixa eu ver aqui deixa eu virar um pouquinho aqui vamos lá ó vira devagarzinho aí darlan ó deixa eu ver se ela é raça já aqui já caiu tá vendo pessoal ó aqui é porque tá esse meio aqui ele tá com tá com uma folgazinha aqui aí depois eu vou mostrar eu passo uma fita isolantezinha aqui depois eu mostro sim vamos lá pessoal ó ó aí darlan uma chave torque t15 já caiu aqui aí você vai guardar aqui o parafusozinho aqui ó no console e vem pra cá olha aqui ela tá soltinha já ó não tem mistério não ó deixa eu pegar foco aqui a câmera darlan bota aqui ó aí tira não tem mistério não lembrando que essa minha aqui pessoal já é uma que eu botei essa aqui já é a nova não é a que viu nele não ó ok não tem mistério não também vende pessoal é darlan olha aí também vende no vende no mercado livre vende não sei se na shopee vende não olhei ainda mas no aliexpress vende também pessoal ok ó bem fácilzinho pra colocar do mesmo jeito ó essa parte aqui de baixo metálica é pra ela ficar aqui ó bem encaixadazinha aqui só que essa minha aqui acho ela ela essa parte aqui acho que quebrou aqui essas travinha que quebrou aí pra ela não soltar eu coloco fita isolante preto aqui ó aí foi bem bacana aí vamos pra cá tá aqui pessoal tá vendo ó aqui eu não tenho que tem mistério não desligar aqui liguei desligar bom tá aí ó é pra colocar do mesmo jeito ó coloca sim colocando antes isso aqui né e coloca o depois e o pessoal essa parte aqui de baixo o certo galerinha é ela engatar aqui ó fazer feito uma travazinha tac engatar só que esse meio aqui quebrou por dentro aí para ele não soltar eu coloco o fita isolante preto aqui entendeu já já eu mostro aí vamos lá que dá rola queria ver aí pessoal vamos lá ó aí dá mesmo jeito ó coloca a manopla reta ó na poção reta e filmar aqui eu tô sozinho aqui hoje só com a mão é meio complicado aqui coloca o pino aqui ele reto acho agora entrou pega a chavezinha torque e vamos lá isso caiu aqui deixa eu dar uma pausazinha aqui pra mim pra mim ajeitar quer filmar sozinha eu uso deixa eu ver aqui encaixa cabecinha pro lugar coloca o parafusozinho e vem aqui com a chavezinha e vem arrochando aqui ó ok aperta só um pouquinho aqui ó ok tá aí show de bola ó tá aqui no botão e como eu falei né aqui eu boto uma fitazinha isolante aqui porque o meu também tá solto aqui ó boto uma fitazinha aqui isolando pelo não não cair porque se ele tiver aqui embaixo ó ó se ele tiver solto aí trava aqui embaixo a marcha não sai não entra não quer ver ó vamos voltar agora ver se vai ó vai não ó travou aqui ó bichinho aqui entrou aí não vai não tá travado aqui ó tem que levantar tem que subir aqui ó agora vai entendeu é botão fitazinha isolante aqui uma fita isolante zinha preta azul vermelho qualquer cor pra travar aqui ok espero ter ajudado viu darlan você e outros aí que tem essa dúvida aí ok valeu amigo até mais qualquer dúvida aí eu tô tô aí pessoal valeu tchau tchau até mais fica com Deus aí valeu darlan até mais tchau 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 t